Uma Cinderela diferente Está bem, vamos! Isso! O que é que tem de mal? Tu tens... A certeza? Com amigos diferentes Olha bem! Hum... Hum... O quê? Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Combinado? Ah, ah, ah... Num palácio diferente Que comece o sonho! Ah, 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 ah... Estarei a semear! E um segredo que nunca foi contado E o príncipe com quem tu dançaste é um impostor! Então, onde é que está o príncipe verdadeiro? O verdadeiro príncipe é um rato! O quê? O quê? Um rato? Vou receber-te no meu palácio! Pode a Cinderela salvar o príncipe? Cinderela e o príncipe secreto Brevemente nos cinemas